Você pode adorar Com as suas mãos levantadas, adora, esqueça Esqueça de outra coisa que não seja adorar o nome do Senhor Adora Ele, da beleza da sua santidade Exalte o nome do Senhor nessa noite Aleluia Vamos cantar assim Nós estamos aqui, tão sedentos Em Ti, venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Aleluia Levante suas mãos e fala pra Ele e nós, cante Nós estamos aqui, tão sedentos Em Ti, venha, ó Deus Venha, ó Deus Enche este lugar Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Cante É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Vou ter Diga, então vem Então vem me incendiar Teu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Teu é o 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 Te Aleluia Pode ser melhor, pode ser melhor, querido Adore a Ele, diga, te damos Te damos honra Diga, teu é o poder Pra sempre, pra sempre Pra sempre Então vem Então vem me sentiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Você pode cantar mais uma vez, então vem, diga Então vem me sentiar Glória a Deus Aleluia Tua glória Contemplar Nós queremos te contemplar Nós queremos te exaltar Amigo fiel Nosso amigo Amigo verdadeiro Amigo 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 Amigo